coração aberto e fazendo chorrar sobre nós as suas infinitas graças da misericórdia, levantando as nossas mãos, rezemos Jesus, eu confio em vós, olhando para a imagem da doce Virgem Maria, lembrando que ela é para nós o exemplo daquilo que Deus deseja, aprender a ouvir, guardar e viver a palavra, peçamos a sua preciosa intercessão, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A quaresma, meus queridos e minhas queridas, é este tempo da ternura, da misericórdia, da bondade do nosso Deus, e por isso é tempo de conversão, é tempo de melhorar, é tempo de mudar, é tempo de renovação, de restauração, e portanto isso acontece nestes 40 dias, como um processo constante de cura, de libertação, que Deus deseja realizar em nossa vida. Porém, a dificuldade da maioria das pessoas, das pessoas está em entender, que a graça divina, a misericórdia, o amor de Deus, age onde existe colaboração. Deus não é como o diabo, Ele violenta, Ele, a Bíblia diz, arromba a porta, Ele tenta justamente nos destruir, Deus pelo contrário, Ele lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, nos dá um retrato da sua maneira de agir, eis que eu estou à porta e bato, portanto Deus pede licença para entrar, Deus pede o nosso consentimento, para poder nos dar aquilo que Ele tem de melhor, e lá está escrito, eis que eu estou à porta e bato, quem abrir, quem abrir, eu entrarei, e farei uma festa, em sua vida. Meus queridos e minhas queridas, é com este Espírito, que Deus depois de ter libertado o Seu povo da escravidão do Egito, deu a Sua lei, aquilo que nós chamamos de os Dez Mandamentos. Aquilo que é a regra de vida, para todo o cristão, para todo o povo de Deus, aquilo que é o caminho, para que nós possamos construir, a verdadeira felicidade. Porém, como eu falava no início, nós temos que entender, a Iêxodo 20, versículo 1, Deus pronunciou, isto significa, a lei de Deus não é simplesmente, uma lei que foi escrita, numa tábua de pedra, mas a lei de Deus, ela é a palavra que Deus fala, e a palavra que recria, a palavra que quer entrar lá onde, estes Dez Mandamentos não estão acontecendo, e a palavra que deseja, pela força do Espírito Santo, fazer com que nós comecemos, realmente este caminho de transformação, deixando realmente, esta lei se transformar, na lei da nossa vida, naquilo que vai orientar a nossa casa, naquilo que vai também apontar o caminho, que nós devemos seguir, neste mundo confuso, porém, nós temos que entender, que na introdução, existe o segredo, para alcançar este propósito, nós ouvimos aí em Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses, diante da minha face, infelizmente as vezes, nós ouvimos na televisão, no rádio, batem na nossa porta, e falam assim, ah, vocês católicos, adoram imagens, vocês cometem um erro muito grave, e qualquer católico, que não tem conhecimento da sua fé, infelizmente, acaba caindo, nesta mentira, porque a igreja nunca ensinou, que nós temos que adorar imagens, a igreja sempre ensinou, que nós temos que adorar ao Deus Todo-Poderoso, unicamente, as imagens são iguais, aquela fotografia que nós temos em casa, temos no bolso, temos ali, em algum lugar, que nos recordam pessoas queridas, e as imagens são justamente o quê? São estes retratos, de pessoas como nós, que foram para os altares, para dizer, que a santidade é possível, por isso, Santo Inácio de Loyola, ele passava diante das imagens, e ele dizia, se eles e elas puderam, eu também posso, então, os santos são para ser testemunho, de que nós podemos mudar, os santos são o testemunho, de pessoas iguais a nós, pessoas que muitas vezes tiveram vidas assim, que foram um lixo, mas que foram transformados, que se tornaram, realmente, homens e mulheres, cheios do Espírito de Deus, e estão nos altares, para dizer, não faça por menos, acredite que o Deus que você tem, é o Deus que pode também, agir e transformar a tua vida, então, os santos são justamente para isso, não são ídolos para nós, porque nós não adoramos os santos, outros, imaginam, imaginam, que pelo simples fato de não acreditarem em falsas doutrinas, magia, feitiçaria, consulta do futuro, etc, eles estão também seguindo, seguindo esta ordem de Deus, entretanto, meu querido e minha querida, existem outros ídolos, que nós não queremos admitir, ídolos piores ainda, que estão dentro de nós, e quais são estes ídolos, que estão dentro de nós, e que nós acabamos, transformando em deuses, ideias e comportamentos, que nós nunca mudamos, nunca, é o marido e a mulher, que muitas vezes por causa disso, acabam com o casamento, amizades que se destroem, por causa disso, ambientes de trabalho, que se tornam insuportáveis, por causa disso, desse ídolo, de ideias, comportamentos, que nunca mudam, o trabalho, que muitas vezes se transforma, em um ídolo, e eu não esqueço, o testemunho, do presidente de um dos maiores bancos de investimentos, sediado em Londres, e ele dizia, na minha juventude, eu vivi a Deus, entrei para a faculdade, esqueci de Deus, comecei a trabalhar, e o meu trabalho, a minha profissão, se tornou, o meu Deus, até o dia, em que eu descobri, e encontrei, o verdadeiro Deus, e ele dizia assim, hoje, eu reservo, e a minha secretária sabe disso, dias que ela sabe, que eu vou falar, que eu vou falar de Jesus Cristo, para quem ainda não o conhece, para que não se transforme, em uma pessoa, como eu era, antes de encontrar, o Deus que preenche, a nossa vida, eu nunca, vou esquecer, o testemunho de Matt Talbot, um homem, que trabalhava, nos estaleiros, pobre, que a partir dos 14 anos, bebe, e de um modo tal, ele bebeu até os 28 anos, de que quando ele recebia o salário, ele chegava em casa, somente com o calção, porque ele perdia tudo, pelo caminho, além do dinheiro, ele perdia tudo, por causa das zombarias, das brincadeiras, das humilhações, que as pessoas faziam com ele, mas ele tinha uma mãe, que acreditava em Deus, que rezava todos os dias por ele, e um dia ele levanta, veste, lá o terninho que ele tinha, todo mundo estranha, e perguntam para ele, aonde você vai, pensando que ele fosse lá, para o bar, encher a cara, eu vou me confessar, e participar da missa, nunca mais este homem bebeu, depois da sua morte, descobriram, que apesar do pequeno salário que ele tinha, além de ele ajudar a igreja, com a contribuição dele, ele reservava uma parte do salário, para um trabalho, em favor dos alcoólatras, que ele se dedicou a vida inteira, e ele foi que deu origem aos alcoólatras, anônimos pelo seu testemunho, e ele passou a participar da missa, todos os dias, todos os dias, e isto mostra justamente o que acontece, quando nós descobrimos que Deus não é uma ideia, Deus não é uma palavra, Deus é real, Deus é vivo, e Deus se nós realmente abrirmos as comportas, do nosso coração, irá entrar em nossas feridas, basta desejar e permitir, que o Espírito Santo, realizará a obra, porque Deus havia prometido no Antigo Testamento, um dia virá, que a minha lei não estará mais escrita nas pedras, mas pelo Espírito será escrita no coração dos homens, portanto, meus queridos, o ídolo, o ídolo pode ser o desejo, de buscar o dinheiro, sem levar em conta a Deus, o desejo de sucesso, de poder, de prazer a todo custo, amar a Deus, significa portanto, deixá-lo inspirar realmente, as nossas ideias, lembrando, os meus pensamentos, diz Deus, não são os teus, deixá-lo inspirar a nossa mente, as nossas palavras, as nossas atitudes, significa colocá-lo realmente, em primeiro lugar, e como saber, como saber, como saber, meu querido e minha querida, se Deus está sendo colocado, em primeiro lugar, é muito simples, aí em Êxodo, no capítulo 20, versículo 7, alguns devem ter ficado assim, porque diz, guardarás o dia do sábado, mas na verdade Deus está dizendo aí, para nós hoje, que somos cristãos, guardarás o dia do Senhor, nós não podemos mais guardar o sábado, e não podemos mais guardar o sábado, porquê? Porque o sábado, para os judeus, era o dia do quê? Era o dia que eles recordavam, a Páscoa, a passagem de Deus, lá pelo Egito, quando Deus havia libertado o seu povo, então a Páscoa celebrava, justamente esta libertação do Egito, na carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo de 6 a 7, Novo Testamento, está escrito, que a aliança que Deus fez conosco, está selada em promessas melhores, porque se a primeira, a primeira aliança, tivesse sido sem defeitos, certamente não haveria, diz a carta aos Hebreus, lugar para outra, se Deus fez uma nova aliança, selada não mais, como lá no passado, com o sangue de um animal, aquela Páscoa, lá do Antigo Testamento, aquela Páscoa do Egito, tinha sido selada, com o sangue de um animal, se ela fosse perfeita, Deus não precisaria ter feito uma nova aliança, que Ele fez, e Ele fez, selando com o sangue de quem? Do filho dEle, e a passagem, a Páscoa, que Ele fez com esta nova aliança, esta passagem, foi a morte e ressurreição de Jesus, e a ressurreição, aconteceu quando? No domingo, e por isso, se os cristãos continuassem guardando, o sábado seriam judeus, mas, a passagem da antiga para a nova, é justamente o domingo, porquê? Simples, foi no primeiro dia da semana, que Deus começou a criar tudo, e pela ressurreição de Jesus, quem ressuscita, realmente com Jesus, começa uma nova vida, e por isso, o domingo se tornou, o dia central, da vida dos cristãos. Domingo sem missa, dizia São João Maria Vianet, é semana sem Deus. Domingo sem missa, é semana sem luz, é semana de trevas, porque significa que nós continuamos ainda no túmulo, porque nós não vimos ainda esta luz maravilhosa de Deus brilhando, porém meu querido e minha querida, nós temos que entender que no centro do domingo, está justamente aquilo que Jesus deixou como sinal para identificar quem são os seus seguidores, tem gente que imagina, que o sinal para identificar o seguidor, é se eu tenho o crucifixo, o crucifixo é bonito, não é errado, é um sinal que a gente não deveria se envergonhar, os símbolos cristãos, a gente não tem que se envergonhar, mas o símbolo cristão, não é algo simples assim, o grande sinal de que nós somos seguidores de Jesus, é se nós celebramos a Eucaristia, porque Ele disse, fazer isto em minha memória, quem faz, celebra a Eucaristia, é discípulo de Jesus Cristo, amém? Pode parecer radical, mas seguir Jesus tem que ser radical, porque a palavra diz, quanto a vocês sejam quentes, amém? Ou sejam frios, porque os mornos eu vou vomitar, amém? Quem é quente não deve criticar quem é frio, quem é frio não tem que criticar quem é quente, eu não costumo, o outro dia eu conversando com uma pessoa que dizia, e tentando atrapalhar as coisas de Deus, eu falei, olha, meu querido, vamos parar por aqui, e vamos procurar lembrar de uma coisa, eu respeito o teu direito de não acreditar, e você tem a liberdade para não acreditar, mas você não tem o direito de tentar destruir a minha fé, você tem o dever de me respeitar como eu te respeito, você tem o direito de não acreditar, e eu não posso te obrigar a acreditar, mas você não pode de modo algum, como fazem as pessoas que escrevem artigos, que tentam colocar o som alto, que tentam fazer piada, essas coisas, não tem o direito, não tem o direito, e nós não deveríamos nem dar audiência para essas pessoas também, se fazem isso, caçoando da nossa fé, amém? não deveríamos dar audiência para essa gente, não é? porque nós temos que descobrir, que as coisas da fé para nós são sagradas, se para eles são profanas, se para eles são seculares, se para eles não são nada, respeitamos, mas eles não tem o direito, de tentar, não é? destruir aquilo que a gente acredita, a gente tem que respeitá-los, e eles tem que nos respeitar, este é o verdadeiro sinal, de ser humano, amém? isto é muito importante, então, nós temos que celebrar, descobrir o domingo, nós estamos aqui, não porque é dia de descanso, nós estamos aqui, porque é o dia da ressurreição, este é o ponto muito importante, mas aquilo que a gente celebra, tem que ter um efeito, qual é o efeito? está aí nos dez mandamentos, primeiro, valorizar a família, êxodo 20 e 12, honra pai e mãe, hoje a família está sendo destruída, hoje estão criando leis para destruir a família, hoje estão criando leis, por exemplo, dizendo a mulher é dona do seu corpo, e ela pode fazer o aborto, mulher, é dona do seu corpo, até o momento em que não surge a vida, porque a ciência já provou, isso é provado, e o maior abortista dos Estados Unidos, que hoje é católico, e se converteu, o maior médico abortista dos Estados Unidos, e outros grandes professores, eu tinha um professor, é de medicina, que frequentava aqui, já é falecido, da USP, mas ele dizia, na hora que existe a fecundação, surge a vida, e a pessoa não tem mais o direito sobre aquela vida, porque aquela vida tem origem divina, amém? Porém, nós não temos que condenar quem pensa diferente, amém? Nós acreditamos nisso, amém? Mas o mundo está querendo banalizar a vida, o mundo está querendo destruir a família, nós temos que aprender a valorizar, por exemplo, nós temos que recuperar, aquilo que existia antigamente, e que uniu as famílias, por exemplo, durante a semana não dá para a família se encontrar, por causa do trabalho, por causa da escola, por causa disso, por causa daquilo, mas no domingo, o domingo tinha que ser, naquela hora do almoço, toda a família reunida, antigamente era tradicional, o brasileiro comeu o quê? Macarrão, frango, uma folha de alface e de tomate, todo domingo, era ou não era? Era ou não era? Então, nós temos que voltar a esse costume, não pode a casa se transformar num self-service, põe a comida lá no fogão, cada um vai chegando a hora que quer, vai pegando o prato e vai para a frente da televisão, como se ali fosse, nem casa da sogra, uma pensão, não, nós temos que descobrir, que a gente senta na mesa, não só para comer, por isso a gente deveria ficar na mesa uma hora, duas horas, nesse ponto os italianos estão certos, está certo que comem demais, mas tudo bem, mas a mesa não é só para comer, a mesa é para comer, apreciar a comida, mas também para as pessoas se encontrarem, e as famílias deveriam voltar a esse costume, as famílias deveriam aprender a valorizar, justamente este costume de estarem juntas, de estar ali, confraternizando, começar com uma oração, agradecendo o alimento a Deus, e depois fazendo daquela mesa o encontro da família, fazendo daquele momento, um momento realmente de encontro, depois, aí está escrito, Êxodo, capítulo 20, versículo 14, a família, não cometerás adultério, ser fiel, ao casamento, hoje em dia está na moda, antigamente estava na moda, o homem, o homem que é homem, pula a cerca, isso é ser macho, desculpa, ser macho não é isso, isso é ser igual a qualquer instinto que tem por aí, isso não é machismo não, isso é a coisa mais triste que existe, hoje em dia já não é mais só o homem, hoje em dia dizem assim, a mulher pode fazer a mesma coisa, o homem apronta e eu apronto, não, deveria o casal redescobrir, o sentido de cultivar o carinho, o sentido, por exemplo, né, de a mulher descobrir, a mulher descobrir que, ela não tem que ficar só olhando para o filho, ela tem que criar bem o filho, mas não esquecer que um dia o filho vai sair de casa, ela vai ter que ficar com o véio dela, é verdade, não é verdade isso, e o marido a mesma coisa, chegar de domingo não ficar só lá no futebol, né, toma cuidado que quem pratica esporte só de domingo, pode depois, né, começar a falar, ai estou com dor aqui, estou com dor lá, né, é lembrar que um dia você também vai ficar velho, e os amigos vão ter já ido para o, né, lá para o Beleléu, né, e você vai ter que ficar com a sua véia, né, e se vocês não souberam, depois do casamento, cultivar o amor, o amor tem que ser cultivado, né, o marido tem que chegar em casa, né, pequenos gestos, por exemplo, põe a mão lá no, no zóio da esposa, e fala assim, adivinha quem é? É você, para de ser chato, não faz isso, né, a esposa, tem que aprender a fazer, o marido gostava daquele feijão da mãe dele, eu não vou fazer, porque ele fica lembrando da mãe, depois ele fala que não é igual, então vai perguntar para a mãe dele, ou pede para a mãe fazer na sexta, depois você faz no sábado, olha o que eu fiz para você, né, ele vai ficar contente, né, o casal precisa aprender, até o seu momento de estar a sós, não dá para sair, né, os filhos saíram, não dá para sair, então, pega lá, pede uma pizza, põe uma vela lá no meio, e finge que está em um restaurante, faz igual o meu avô, uma vez que eu fui visitar ele lá na Itália, falei, ah, vamos comer fora então, ele pegou a mesa e pôs lá no balcão, né, porque ele entendeu, que a gente, comer fora era no balcão, né, coitadinho, ele tinha 85 anos, né, então, veja, mas são pequenos gestos, há quanto tempo, o marido não diz para a esposa, eu te amo, como foi bom casar com você, há quanto tempo, né, a esposa não diz isso para o marido, benzinho, aí, né, um dos dois fala isso, você está querendo, né, então, é aí, são esses pequenos laços, que tem que ser mantidos, aqui, Deus está justamente falando isso, porque a família, a família tem uma origem divina, a família nasceu do coração de Deus, e nós temos que trabalhar em favor da família, aí acontece a separação, não temos que condenar, porque a gente não sabe porque a pessoa separou, aí acontece o problema da mãe solteira, não tem que ser regra, mas também não temos que condenar, porque talvez não teve ninguém que ajudasse, essa mulher a encontrar um sentido mais profundo para a sua vida, não cabe a nós julgar ninguém, como o Papa Francisco diz, mas nós temos que ser a favor da família, nós temos que acreditar que Deus tem o poder de curar, curas físicas, Ele tem o poder de restaurar casamentos, relacionamentos de pais e filhos, nós temos que acreditar, que Ele pode reconstruir, depois, em segunda parte, respeitar o próximo, não matarás, não matarás, não matarás, e aqui nós podemos matar de dois modos, nós podemos matar uma pessoa, com um revólver, como acontece hoje em dia, a criminalidade, a baralização do crime, e nós podemos matar com as palavras, nós podemos matar as pessoas com as palavras, as pessoas doentes, que usam, por exemplo, a internet, e se escondem atrás da internet, para difamar os outros, as pessoas que fazem isso, são pessoas doentes, dignas de um tratamento médico, dizia uma psicóloga, e quem faz isso, é porque é um covarde, porque a pessoa que tem a coragem, fala claramente, não se esconde, e o pior, hoje em dia você chega até a pessoa que fez isso, hoje em dia você chega, basta pegar um bom, ou hacker, um bom hacker, ou um especialista, você chega na pessoa, e desmascara a pessoa, então isso não existe mais, como, agora eu me escondo, não, hoje já existe a maneira de você chegar lá no cara e falar, cara, fala, fala para mim, não se esconde, não precisa se esconder, amém? Então, não matarás, nós vemos hoje, como a violência, a criminalidade, está crescendo, não furtarás, não furtarás, coisa triste que nós vemos hoje, a corrupção no nosso país, a corrupção, em fevereiro, o Papa pediu para rezar, não pela corrupção do Brasil, mas a corrupção no mundo, que é um dos maiores males, quando a gente vê, como eu escutei essa semana, lá na Lava Jato, com a maior calma, o ex-secretário da Saúde do Rio de Janeiro, dizer que eles compravam toneladas de remédio para superfaturar, com a maior tranquilidade, né, toneladas de remédio, e depois, os remédios perdiam a validade, e as pessoas ficavam sem remédios essenciais, isso é triste, a pessoa não tem consciência, do mal que faz, então, não furtarás, vai lá de cima, e vai para baixo também, porque o não furtarás, ele começa também, nos pequenos gestos, quando eu vou no supermercado, eu pego lá, uma garrafa de água, tomo a água, e fico olhando se tem câmera, e ponho lá, a coisa, isso é furtar, amém? Isso é furtar, desculpa, não fica brabo comigo, mas isso é furtar, do mesmo modo, porque começa assim, começa com uma garrafa, depois chega lá, 50 milhões, que fica guardado num apartamento, não é? É assim que começa, estacionar na vaga do idoso, ah, mas é 5 minutos, nem 30 segundos, nem 30 segundos, não é? Ah, tem a faixa, aí você passa, como o outro dia, a pessoa quase me atropelou, e ainda xingou a senhora, né, finada, minha mãe, e ainda me xingou, querendo ter razão, não é? Então, é aí que a gente precisa descobrir, não furtar, está aí também, nessas pequenas coisas, os gestos que nós cometemos também, que nós temos que aprender a viver, isso é muito importante, é descobrir que é muito prático, a palavra de Deus é muito prática, a pessoa que vai na justiça do trabalho, e mente, né, quando é justo, é justo, mas ela mente, e aí muitas vezes, a pessoa, né, é obrigada a pagar uma coisa que é mentira, isso é furto, isso é furto, é desonestidade, é corrupção, então, veja, o justo é justo, não levantarás falso testemunho, o pregador do Papa, ele disse assim, existem lugares que está escrito, proibido fumar, nas nossas igrejas deveria ter a placa, comentando isso daqui, proibido fazer fofoca, proibido fazer fofoca, é, não levantarás falso testemunho, você não pode falar coisa boa, louva a Deus, mas não destrói com as tuas palavras a vida dos outros, depois, não comissarás a casa do teu próximo, nem a sua mulher, de novo a questão da integridade, que a palavra de Deus pede para nós, então é por isso que o Evangelho, do expulsar os vendilhões do templo, é importante para nós, porque hoje, isso significa, que sem demoras, e sem desculpas, nós temos que pedir ao Espírito Santo, para que tire da nossa mente, palavras e atitudes, que entristecem a Deus, e eu gostaria, de fazer um elogio, isso dá esperança, aqueles dois policiais, que tiveram a oportunidade, de serem corrompidos, com uma propina de 800 mil reais, que muita gente aceitaria talvez, mas eles não aceitaram, isso dá esperança, amém? Dá esperança, porque a gente vê, que ainda existem, pessoas como esses dois, que recebem um salário pequeno, não são valorizados no seu trabalho, não são valorizados no seu trabalho, e ainda assim são corretos, são honestos, e é disso que o nosso país precisa, é disso que nós cristãos, precisamos mostrar, não dizer, eu sou crente, eu sou católico, e daí, mostra, pela tua vida, amém? Pelo teu sorriso, pela tua gentileza, mostra, pela tua capacidade de ser diferente, no meio de um mundo, que anda nas trevas, por isso, peçamos ao Deus Todo-Poderoso, esta graça, urgente, que o mundo está necessitando, o mundo está precisando ver, que nós cristãos, não somos só, beatos e carolas, mas o mundo está precisando ver, Deus em nós, pelo brilho dos nossos olhos, o mundo está precisando ver, que nós cristãos, não ficamos com a cara de sexta-feira santa, tem gente que está aqui ó, e olhando para o padre, e fala, meu Deus, porquê que eu vim nessa missa? Me desculpa, eu sou igual a pessoa apaixonada, eu não sei, no tempo que você namorava, mas no tempo que eu namorei, a gente ficava com muito papo furado, durante horas, ou vocês não ficavam? Hã? Durante horas, ela ia com papo furado, quando a pessoa é apaixonada, ela sente alegria de estar com a outra pessoa, quando você não é apaixonado, você fica lá dois minutos, fala, ah tá bom, vai, eu tenho outras coisas para fazer, a semana que vem a gente se encontra, tchau, né? Isso não é muito amor, né? Então, desculpe se eu falo demais, mas é porque eu sou apaixonado, é, por Jesus Cristo e a Sua Palavra, e eu quero, e eu quero, realmente, eu quero, alguma coisa muito importante, aquilo que o Papa falou, missa não é show, o Papa Francisco acabou de falar a semana passada, missa não é show, e quando a gente pega Jesus Cristo, a gente vê que Jesus Cristo, Ele pregou, amém? Ele veio para pregar, Ele veio para pregar, está escrito no Evangelho, Ele veio para pregar, amém? Portanto, meu querido, abra o seu coração, deixe realmente o Deus Todo-Poderoso agir em sua vida, descubra como este Deus é apaixonante, permita que Ele entre lá onde estão as tuas alegrias e as confirme, e permita que Ele entre lá onde você está fraco, e você verá que Ele renovará a tua força, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque-se na presença amorosa de Deus, Deus querido, Deus amado, nós pedimos, que a tua Palavra, realmente seja a luz dos nossos passos, alimento da nossa fé, remédio para as nossas feridas, que a tua Palavra Senhor, entre pelos nossos ouvidos, ilumine a nossa mente, mude os nossos pensamentos, e nos faça realmente viver, viver como Jesus, sim, nós te pedimos, porque nós sabemos que isto não é impossível, pedimos que o Espírito Santo regue a nossa vida, com o seu poder, e nos dê esta graça, amém.